Olá, eu sou Denise Stuckembruck, representante adjunta do Unicef no Brasil. Em situações de emergência, como a situação atual das chuvas no Rio Grande do Sul, crianças, adolescentes e mulheres ficam ainda mais vulneráveis e expostos a todo tipo de violência. Por isso, o Unicef identificou seus esforços colaborando com o governo para proteger, especialmente crianças e adolescentes desacompanhados e vulneráveis, atualmente localizados nos vários abrigos distribuídos pelo Estado. Um dos pontos em que a gente está trabalhando é no mapeamento, junto com o governo, sobre a situação de meninos e meninas abrigadas, identificando quantos são, que idade têm e as necessidades que eles têm nas atuais circunstâncias. Nesses momentos, a gente sabe que as crianças precisam de um olhar especial. Por isso, nós, no Unicef, estamos disponibilizando kits recreativos para apoiar a criação de espaços seguros. Além disso, nós vamos distribuir também para os abrigos, kits de saúde menstrual, de higiene, de cuidados de bebês, também nesse sentido de tentar mitigar o impacto negativo sobre crianças e famílias abrigadas. É importante ressaltar também que nosso trabalho vai continuar, nosso trabalho não vai terminar quando essa emergência estiver saindo dos noticiários. Nosso trabalho é durante e depois, na recuperação, reconstrução, que ainda vem pela frente a longo prazo. Contribua com a nossa resposta através de doações por PIX ou entre em contato conosco para obter mais informações. Juntos, tenho certeza de que podemos aliviar o sofrimento de crianças, adolescentes e das famílias nesse momento tão crítico para o nosso país. Muito obrigada.